Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Triste notícia que acaba de acontecer, acaba de falecer, Percival, tá certo? Luto e tristeza no Brasil. Como é que tá a conexão? Tá legal? Chegou? Chegou? Vamos ver aqui como é que tá a nossa programação, tá certo? Eu programei ele, galera, porque ele tava desprogramado aí as notificações, né? Vamos ver se vai chegar as notificações agora pra ver se vai ficar legal agora o nosso canal. Graças a Deus, 11 pessoas, né? O YouTube agora tá notificando os inscritos, né? E fico muito feliz, tá bom? 19 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 20 pessoas, né? Vou fazer mais outra live pra ver se ele vai notificar a gente fazer um teste, né? Todos os créditos ao canal Luto News, que infelizmente acaba de falecer, Percival. E eu vou trazer essa matéria bombástica aqui no canal Adriano Araújo. Todos os créditos ao canal Luto News, tá bom? Lá você acompanha as fotos e acompanha a matéria completa no canal Luto News, que é um canal maravilhoso, top de linha, que tá as notícias bombásticas. E a gente também comenta aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? 50 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 50 pessoas, ô que maravilha, é a benção. Graças a Deus, eu acho que agora deu tudo certo agora na programação das notificações que estava desprogramado, tá certo? 55 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vá deixando seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado. Estava uma live maravilhosa no canal Video Show, Show News, tá certo? Que é um canal top de linha. Também tem um canal buscando o conhecimento com o meu amigo Robert Valvo, lá nesse canal maravilhoso que é top de linha, tá certo? Um dos patrocinadores do canal, Adriano Araújo, buscando o conhecimento com o Robert Val, trazendo todas as novidades sobre as finanças, tá certo? 46 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Vá deixando seu like, que é muito importante, 48 pessoas chegando agora. Vamos ver aqui como é que vai estar sobre os comentários, né? Que graças a Deus eu apertei lá nas notificações, eu acho que agora vai chegar todas as notificações, tá bom? Qualquer coisa, se não chegar, vocês mandam mensagem, tá bom? Porque eu coloquei lá as notificações, né? Pra ficar, entregar todas as notificações. 50 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Infelizmente, acaba de falecer Percival aí por conta do vírus, né? Do novo coronavírus. Todos os crentes ao canal Luto News, que trouxe essa matéria bombástica, né? Vocês podem acompanhar no canal Luto News, as fotos e a matéria completa desse canal maravilhoso, que é o canal Luto News, tá certo? 55 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vá deixando sua mensagem, tá bom? Seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, tá certo? Luto e tristeza no Brasil, morre Percival. Vamos ver aqui como é que vai estar a nossa conexão. 51 pessoas chegando agora, tá bom? 30 likes, vai deixando seu like. É muito importante, vai deixando o nome da sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, tá certo? Vou ler aqui a matéria. Luto e tristeza no Brasil, morre Percival. Uma notícia bastante triste, passou mal, foi socorrida às pressas e morreu aos 78 anos de idade. Modestino Frazão, São Paulo, capital. Boa tarde, amigo. Boa tarde ao nosso querido Modestino Frazão, tá certo? De São Paulo também, né? É importante que você deixe sua mensagem que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, tá certo? Que é muito importante, que eu vou ler aqui com muito amor. E carinho, 56 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 5 minutos de live. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo nessa conexão maravilhosa aqui do canal Adriano Araújo, tá certo? A partir das duas, a partir das duas em diante vai ter vídeos no canal Adriano Araújo, né? São três vídeos, tá certo? Aí as notificações, duas horas, né? Duas horas, cinco horas, três horas, quatro horas, vai chegar as notificações para vocês, né? Aqui, Áurea Silva. Boa noite, Adriano. Boa noite. Deixa eu ver que horas são. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 6h36. Iracema, Cânida. Boa tarde, Iracema e Aparecida, Cânida. De Goiás, Goiânia, né? Um forte abraço a todos vocês de Goiânia, que são todos maravilhosos, tá certo? Eu acho que agora, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora vai dar certo as nossas notificações, né? Que eu deixei lá programado, das duas até chegar a todas as notificações aos inscritos. E também, quem não é inscrito, também seja todos bem-vindos ao nosso canal. Receba o meu carinho, receba o meu abraço, tá certo? 48 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Modestino Frazão, é de São Paulo. Boa tarde. Áurea Silva, boa tarde. Iracema, Cânida, Aparecida, de Goiânia e de Goiás. Um abraço. Ví do show, meu amigo, já tá aí, kkkk. É aqui a gente não para, né? A gente tá sempre trabalhando, né? E cada vez mais a gente vai pegando mais conhecimento do YouTube e vai desenvolvendo aqui. Ou sobre o YouTube, né? Sobre as configurações, né? Ví do show, meu amigo, já tá aí. Muito obrigado. A gente fez já duas lives maravilhosas, né? E tô fazendo essa live test e com essa notícia bombástica que acaba falecer desse vão. Ví do show, tamo junto. Tamo junto e misturado, né? Eu não sei se ele vai querer fazer outra live, mas se quiser fazer outra live, a gente tamo junto e misturado fazendo as lives no seu canal, tá certo? Se você também quiser que a gente faça a live, a gente também faz no seu canal também. Será uma honra. Vai ser maravilhoso ter a minha participação no seu canal, né? Ví do show. Vamos junto nesta caminhada. É verdade. Wagner Colorido. Que pensava o repórter? Não, esse aqui é um empresário. Daqui a pouco eu vou ler a matéria completa, né? Inclusive ele é dono de um hospital, né? Infelizmente ele veio a falecer por conta aí do coronavírus, tá certo? 45 pessoas agora. 49. 50 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no gravado e também no ao vivo com muito amor e carinho, tá certo? 56 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Comigo não tem frescura, não tem besteira, tá certo? Se for participar das suas lives no seu canal, a gente participa com muito amor e carinho. Não tem tempo ruim, tá certo? Wagner Cordeiro. Boa tarde. Custódia Melo Figueiredo. Boa tarde, Custódia. BH. Um abraço a todo o pessoal, o povão de Belo Horizonte. BH, contagem a todos os mineiros, aquele forte abraço. E as mineiras também, aquele forte abraço. E também Portugal, o Brasil inteiro e também todos os países aqui do canal Adriano Araújo, tá certo? Wagner Colorido. Valeu, meu amigo. Sou do canal Wagner Colorido. Jacutinga, Minas Gerais. Minha esposa Maria Rosa. Estamos aqui acompanhando. Já deixei meu like. Muito obrigado a Wagner Colorido, tá certo? Vai lá nesse canal maravilhoso, tá bom? Que é um canal top de linha. Tá certo? E aqui a gente tá junto e misturado nessa batalha do dia a dia. Trinta e duas pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo trazendo essa triste notícia em que acaba de falecer. Percival. E eu vou ler aqui a matéria completa, tá certo? Todos os crentes ao canal Luto News, que é um canal maravilhoso. Lá você acompanha as fotos e acompanha a matéria completa, tá certo? Luto e tristeza no Brasil morre Percival. Triste notícia. Ele passou mal, tá certo? Por conta aí do Covid-19, morreu aos 78 anos de idade. Percival, rebelo, né? Dono de um grupo de hospitais particulares em Goiânia. Goiás, infelizmente, ele veio a falecer por conta aí do coronavírus que vinha batalhando aí, né? Por conta aí do Covid, né? Nessa nova variante, infelizmente, ele veio a falecer. E, como eu falei pra vocês, lá no canal Luto News, você acompanha a matéria completa, tá certo? A matéria completa, acompanha as fotos, né? Desse grande empresário que, infelizmente, não resistiu e veio a falecer por conta do Covid-19, tá certo? 56 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, tá certo? 54 likes, vai deixando seu like. É muito importante para o canal Adriano Araújo, trazendo essa triste notícia em que acaba de falecer Percival, rebelo, né? Dono de vários hospitais particulares, né? De Goiânia, Goiás, tá certo? Todos os créditos ao canal Luto News, que trouxe essa matéria bombástica no seu canal, tá certo? 48 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 46. Vou esperar fechar 12 minutos, aí eu encerro e vou fazer outro teste de outra live para ver como é que vai ficar as notificações das configurações, né? Sobre as notificações do canal Adriano Araújo, tá certo? 51 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Michele, pensei que era o Percival que trabalha com o Bate na Record. Não, esse outro Percival, ele é empresário e grupo de hospitais do Grupo Rebelo, né? Em Goiânia, Goiás, tá certo? 44 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 46 pessoas chegando agora. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adriano Araújo. A gente está sempre junto e misturado. Não tem tempo ruim comigo, tá certo? Obrigado a todos vocês que estão chegando agora. Vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo. Enfim, todos os estados também fora do país. Que Portugal também sempre acompanha o nosso canal, os Estados Unidos. Que sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Vou esperar aqui fechar 12 minutos. E aí a gente encerra a live e depois volta com outra live teste, tá certo? Regis Lessa. Adriano, quem vai casar primeiro para o pai-herói, o Playboy? Eu acho que o Playboy e aí o Willis vai casar primeiro, né? E a gente deseja toda a felicidade para ele, né? Toda a felicidade para vocês e todo mundo do nosso planeta, né? Toda a felicidade do mundo que Deus abençoe cada um. Michele, deixando um amém. Muito obrigado. 32 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá certo? Bom, galera, eu vou encerrar essa live. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Se inscreva no canal que a partir das duas em diante vai ter vídeos no canal Adriano Araújo todos os dias, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Valeu, vamos lá.